E olha só que notícia fantástica, Vitória PCD, uma pessoa com deficiência que tava sendo prejudicada, tava sendo muito, muito prejudicada pelo estado de São Paulo, é, sabe aquele estado que cobre IPVA, de quem não devia cobrar, que impede você vender seu carro, né, porque você tinha que vender com dois anos, agora é quatro, que não te dá nova isenção, que nega sua isenção. Então, essa pessoa ouviu nossos conselhos, procurou nossos advogados e obteve uma vitória maravilhosa, que eu vou contar pra você depois da vinheta. E pra você, meu amigo PCD, que está passando por alguma dificuldade aí na obtenção da sua isenção de IPVA, ou até mesmo pra vender carro antes dos quatro anos, ou pra você que tinha aquele carro e ele subiu, passou do valor do teto, carros acima de 100 mil reais e quer isenção de IPVA, recomendo os meus amigos da Advocacia PCD. São advogados militantes da causa e podem te ajudar a ter de volta o direito ao seu benefício. Primeiramente, antes de mais nada, a primeira coisa é desejar que você esteja muito bem, que Deus abençoe você, sua família e todos os seus planos. E, segundamente, é pedir que você se inscreva no canal, deixe seu joinha e acompanhe nosso conteúdo. Queria agradecer ao doutor Paulo e à doutora Nicole da Advocacia por PCD por estar me passando mais esse caso aqui, que foi um caso colorido. Colorido, desenhado, pra que vocês possam entender como o estado de São Paulo prejudicou você, meu querido amigo PCD, que tem seu carro, teve isenção de IPVA, isenção de CMS, né? E, de repente, lá chega um ditadorzinho de calça apertada, vira governador e muda tudo. Aqui no estado de São Paulo, gente, se você não sabe, você há dois anos atrás podia comprar e vender seu carro PCD com todas as isenções a cada dois anos. Ele chegou e mudou. Tudo bem você criar uma lei e falar, não, a partir de hoje, você tem que comprar seu carro a cada quatro anos. Sabendo da nova lei, você pode falar, bom, olha só, vou ter que comprar o carro, vou ter que ficar quatro anos com ele, será que vale a pena, não vale a pena? Aí uma coisa. Mas ele chegou e ele criou uma lei que fazia isso, que mudava isso, pra quem já tinha comprado seu carro fazia um ano. Ué, se fosse pra mim vender por quatro anos, muita gente não teria nem vendido. Acontece que, nesse meio do caminho, veio também tudo o que aconteceu na saúde mundial, né? No nosso planeta, nesses dois anos. O carro começou a custar muito mais caro, muitas pessoas começaram a ser cobradas, por exemplo, de IPVA pelo valor de seus carros que valorizou o semi-novo. Aconteceu muita coisa e você tá travado com o carro que agora você tem que ficar quatro anos. Essa pessoa aqui, né, vou colocar, vamos botar ela do comprador, vamos começar a mostrar agora o processo. Entrou lá no Fórum de Ferraz de Vasconcelos. Nossos advogados, doutor Paulo e doutora Nicole. A juíza é a Luciana do Carmo Nogueira. Ele entrou aqui, isso aqui é uma sentença já, né? Já deu todo o processo de eliminar, tudo isso aqui é sentença. E olha só, todo o processo correndo aqui, o que ela falou sobre a lei, né? A juíza vai colocando aqui os argumentos do porquê ela decidiu dessa maneira. Mas o que eu quero mostrar pra você tá aqui no finalzinho, ó. Isso daqui é bonito de se ver. É uma pintura, é uma pintura pra quem, assim como eu, gosta de trazer essas vitórias. É uma vitória que nem o gol do Richardson lá contra a Sérvia. É bonito, bonito aquele segundo gol, né? Diante do exposto, como fundamento no artigo 487, ciso 1º do Código de Processo Civil, julgo procedente, resolução dos méritos. E olha só, para declarar a aplicação do convênio ICMS 38 de 2012, reconhecendo o cumprimento no prazo de dois anos. Assim, ó, tem que vender em dois anos. Não me importa. Só que não só isso. Como ela pode vender, poxa, também foi prejudicada, porque dentro de dois anos ela também podia pedir uma nova isenção de IPVA. E olha aqui. Pela parte autora. Assim, condenar a Fazenda do Estado de São Paulo a liberar uma nova isenção de ICMS. A parte demandante. Ela declarou, né? Ela condenou, ela julgou procedente o direito de vender nos dois anos e também declarou, puniu a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. A Fazenda do Estado de São Paulo. Ela tem que entregar uma isenção de ICMS nova para essa pessoa. Então, esse PCD, que entrou com esse processo aqui e foi vencedor, teve uma dupla vitória. Primeiro porque ela vai poder vender esse carro, que ela não quer esse carro nesse momento, por inúmeros motivos. Ela não quer. Talvez ela fale assim, nossa, hoje em dia tem um C3, tem um Yaris, tem um Yaris Sedan, tem um Onix, me serviria muito melhor. Ela pode agora, com essa nova isenção que ela vai conquistar, comprar um carro 2023, com todas as isenções, no valor que ela desejar. Ah, mas ela não está fazendo um bom negócio. Não importa. É direito dela. É direito seu. Basta você correr atrás. O que eu falo, de dificuldade a gente já está cheio. O Estado vai te negar quase tudo. Mas você tem aí possibilidade, pelo menos, de lutar para aquilo que você acredita ser justo. Mais uma vez, obrigado, doutora Nicole. Obrigado, doutor Paulo, que sempre me alimenta com essas ações aqui. Eles são especialistas nisso daqui. Então, se você precisa, manda uma mensagem para eles. E essa daqui realmente foi o gol do Richardson. Foi uma pintura. Além de julgar que pode vender, ainda condenou a Secretaria da Fazenda a dar outra isenção para a pessoa com deficiência. Você vai deixá-la vender e você vai dar outra, porque ela vai comprar outro carro. Agora, nesse novo carro, com a lei nova, quatro anos. A pessoa já sabe, não foi pega de surpresa. Pega aí, fez um planejamento e o babaquinha de calça apertada vai lá e bagunça a vida de todo mundo. Como ele está bagunçando, a gente tem efeitos nisso até agora. Espero ter ajudado você com essa informação. É possível. Eu sou o Nelson, o seu canal Mundo Alto. Tchau.